Agora nós vamos falar do Superior Tribunal Federal que deve decidir então amanhã se alterações da lei de improbidade administrativa podem ser aplicados de forma retroativa. Para entender melhor esse assunto nós vamos conversar agora com o advogado Wesley Bento, do escritório Bento Muniz. Muito bom dia, prazer tê-lo conosco Wesley. Como é que é possível então uma decisão aí do DSTF que pode interferir justamente aí, importante, nas eleições deste ano? É um prazer tê-lo conosco aqui. Bom dia Marcelo, prazer é meu. Bom dia a todos. De fato o Supremo Tribunal Federal amanhã se defronta com uma decisão muito importante. Ele vai decidir se a lei, essa nova lei de improbidade, vamos chamar assim, se aplica ou não retroativamente. E essa decisão tem um impacto muito grande no espectro político nacional, porque pode ou não permitir que diversos políticos aí que foram apenados nos últimos anos, em virtude de atos de improbidade administrativa, possam novamente concorrer nas próximas eleições, Marcelo. Agora, como é que a gente pode entender uma lei que retroage? Normalmente isso não é padrão, né? É verdade. A regra é que as leis não retroagem, até por uma questão de segurança jurídica, para que as pessoas possam se comportar de acordo com as leis vigentes. Ocorre que a Constituição Federal, Marcelo, ela prevê que as leis penais, elas retroagem se for para beneficiar o réu. Então, o que o Supremo Tribunal Federal decidirá amanhã é se a lei de improbidade pode ser considerada uma lei penal, uma lei de natureza penal, e que, portanto, deve retroagir também para beneficiar aqueles que já foram apenados aí com as sanções da lei de improbidade. Agora, Wesley, para a gente poder entender, né? Então, em que pé está esse processo de análise pelo Supremo? Está iniciando ou uma retomada aí de um julgamento que já foi, inclusive, iniciado? Não, o julgamento ainda não foi iniciado. O Supremo Tribunal Federal, ele escolheu quatro ações para serem julgadas amanhã. Essas ações, uma vez firmada a tese pelo Supremo Tribunal Federal, ela terá que ser seguida pelos juízes e pelos demais tribunais do país. Então, essa decisão, embora ela cause uma certa instabilidade no mundo político, nesse momento próximo das eleições, ela vem aí em reforço à segurança jurídica. Um cenário ruim seria o Supremo não decidir essa questão. e nós temos que conviver aí com dezenas, centenas de decisões pelo país inteiro, com conteúdos diversos e que impactariam na eleição sem saber como, afinal, o Supremo decidiria essa questão mais à frente. Até por essa análise do senhor, a gente imagina que esse julgamento deva estar concluído aí, pelo menos essa é a expectativa, antes daquele processo aí, para saber se as candidaturas serão aceitas ou não. seria o mais indicado, o mais que poderia trazer segurança jurídica mesmo, né, Wesley? Perfeito, Marcelo. O julgamento deve se iniciar amanhã, é um julgamento que deve ter bastante debate ali entre os ministros e o Supremo, e a expectativa é que ele se encerre na quinta-feira. Exatamente. Ainda antes do dia 5, que é o prazo final das convenções. Que seja assim, né, como o senhor disse, né, porque senão fica aquela velha história de candidaturas ficarem penduradas, recebem votos, depois toda, é melhor que a questão seja decidida e haja, de fato, é a clareza nessa decisão. Agora, Wesley, essa lei de improbidade administrativa recebeu críticas, mas, ao mesmo tempo, nós ouvíamos aí o chamado apagão das canetas, né, porque, de fato, a lei era muito abrangente e muitos políticos passaram a ter um receio de assinar, por exemplo, decretos, dar o dia a dia das suas administrações. De fato, havia um exagero aí de punitivo em relação aos gestores públicos? Sim, Marcelo, na nossa avaliação, sim. Eu preciso lembrar que a lei de improbidade, embora ela repercuta muito no mundo político, ela implica também diversos agentes públicos, né, qualquer agente público pode ser apenado pela lei de improbidade. E a forma como ela estava, de uma forma muito aberta, que permitia penalizar fatos oculta, por exemplo, ou certas circunstâncias que não estavam expressamente previstas na lei, especificamente quando se tratava de violação a princípios da administração pública, ela permitia que o administrador público estasse inseguro na prática ou não de determinados atos. Isso trazia complicações na gestão do dia a dia da administração. Então, a lei, ela veio, a meu ver, de bom tamanho, para corrigir isso, trazer um pouco mais de segurança nessa tomada de decisões, porque a administração pública não pode parar. Sem dúvida, na visão do senhor, do jeito que ela foi aprovada, a discussão, esse texto aí, ele garante, então, que nós teremos aí algo que possa punir, de fato, aquele que merece ser punido, aquele que praticou, de fato, a improbidade, e há essa separação, ou seja, a lei afrouxa ou não? É uma lei boa? É uma lei boa. O que acontecia anteriormente é que você estava punindo, muitas vezes, atos, erros do administrador, mas que não eram por atos de desonestidade, né? Era por desconhecimento ou, enfim, por erros humanos da administração pública. E agora, não, a lei passou a exigir que, para se punir o agente público, é preciso haver um dolo, quer dizer, uma vontade consciente de praticar aquele resultado ilícito, né? O agente precisa estar com a vontade de praticar a ilicitude. Então, isso vem aí, realmente, punir o desonesto e permitir que o honesto possa gerir a coisa pública com um pouco mais de liberdade e fazer a administração pública funcionar. Nossa avaliação, a lei foi muito benéfica nesse sentido. Exatamente, tomara que seja assim, de fato, né? Wesley Bento, advogado, conversou conosco, decisão importante. Então, o Supremo retoma a abrangência da lei de improbidade administrativa, se poderia, inclusive, beneficiar ou não políticos que vão concorrer nessas eleições, se eles seriam beneficiados ou não. Nós vamos acompanhar a expectativa, então, na próxima quinta-feira, a finalização desta análise pelos ministros. Wesley, muito obrigado pela participação do senhor aqui na programação da Jovem Pan. Obrigado, bom dia.